Qualidade. Confiança. Garantia. Maninho Car, o seu veículo está aqui. Nessa terça-feira, 10 de novembro, os bombeiros voluntários foram acionados para atender a ocorrência de uma árvore caída sobre uma casa no bairro Pim Veste. A residência que fica na Rua das Figueiras não tinha ninguém dentro. Segundo os bombeiros voluntários de TAPES, a proprietária mora em uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre e só constatou o incidente ao chegar na casa hoje. Os bombeiros cortaram a árvore, que apesar do estrago, não feriu ninguém. Os moradores agora contabilizam o prejuízo.